Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus do canal Criacionista X. E mais uma vez eu vou falar sobre dinossauros. E dessa vez eu vou falar de um templo em Cambódia, que tem ali uma imagem muito parecida com de um estegossauro esculpido nas paredes do templo. E como eu disse no início dessa série Criacionismo, as lentes que você tem para o mundo, elas vão reger os seus pensamentos, elas vão ali falar a forma como você vai olhar para as coisas. E para quem tem as lentes naturalistas, materialistas, de que não quer admitir que Deus criou o homem e que a Terra é na verdade jovem, você simplesmente vai olhar e procurar provas de que isso não é verdade. Você vai olhar e procurar formas de justificar, às vezes o injustificável, como nós vimos. Por exemplo, encontraram fósseis de dinossauros com tecidos moles. Eles não têm explicação, mas eles dizem, deve ter um motivo para o qual esse fóssil conseguiu preservar durante 65 milhões de anos. Será que isso faz sentido, um fóssil preservar tecidos moles por 65 milhões de anos? E não foi um nem dois casos, foram vários casos. Se você pesquisar, você mesmo pode encontrar, como inclusive aqui no Brasil já foi encontrado, dinossauro, fóssil de dinossauro com tecido mole. A segunda coisa é que em Catina Bridge tem as pinturas ali com a imagem de dinossauros junto de humanos. E mais uma vez, eles vão dizer que aquilo ali, na verdade, não passa de um borrão na parede em que pintaram e a tinta deve ter escorrido, o material que eles usaram, só que eles não erraram em nenhum local da pintura toda. Simplesmente erraram naquele local onde justamente aparece um dinossauro. Você acredita nisso? Será que isso não é uma forma desesperada de tentar justificar o injustificável? E mais uma vez, lá no Cambódia, tem um templo em que nas paredes está esculpido ali um estegossauro. Eu vou deixar a imagem para você conferir. E agora me diga, será que os seres humanos e os dinossauros viveram juntos? Se a Terra for jovem, sim. Se os dinossauros não foram extintos há tanto tempo assim, sim. Eu quero deixar a resposta com você. Me diz, você acredita que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos? Como explicar então os tecidos moles encontrados neles? Você acredita que eles foram extintos há tantos milhões de anos assim? Como explicar então pinturas rupestres em que aparecem dinossauros e seres humanos juntos? E como explicar, esculpido nas paredes desse templo, a imagem de um estegossauro? Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. É isso aí. Valeu! Falou!